Olá, a paz do Senhor! Estamos juntos para a terceira reflexão dessa série teológica acerca dos atributos exclusivos de Deus. Hoje, nós vamos meditar sobre a onipotência divina. Claro que nós vamos seguir aquela sequência das definições teológicas e depois da fundamentação bíblica. Seja muito bem-vindo ao Teologia Viva! Vamos iniciar a nossa reflexão sobre a onipotência divina, trazendo mais uma vez algumas definições teológicas. Eu lembro aqui ao caro telespectador e também àqueles que nos ouvem por meio do podcast, que a nossa proposta é essa. Trazer uma série sobre os atributos exclusivos da divindade e para cada atributo nós dedicarmos dois programas. Assim que o primeiro programa para cada atributo sempre vai ser definições teológicas, na perspectiva de alguns teólogos. E o segundo programa sempre será uma fundamentação bíblica, isto porque nós temos a pretensão de trazermos aqui uma teologia viva, uma teologia bíblica e não uma teologia filosófica, hermética, especulativa, uma teologia que está baseada muito mais em devaneios do que na própria realidade em si. Então, hoje, onipotência. E o primeiro teólogo que nós vamos chamar para esta nossa análise é o teólogo pentecostal Eurico Bergsten. Como sempre, Bergsten é muito prático e é muito bíblico nas suas considerações acerca de temas teológicos. Quem conhece o teólogo Eurico Bergsten, claro que ele já está com o Senhor, mas eu digo a obra dele, a teologia sistemática dele, sabe muito bem disso. Ele é extremamente objetivo. Muitas vezes, em algumas outras teologias sistemáticas, uma pequena seção que Eurico Bergsten dedica é o equivalente a páginas inteiras e, às vezes, até capítulos inteiros de outros teólogos. Isso porque ele faz uma afirmação e fundamenta com a Bíblia sagrada. E uma das afirmativas dele, de Eurico Bergsten, a respeito da onipotência de Deus é a seguinte, confira comigo. Vejam que a primeira consideração de Eurico Bergsten é dizer que o poder de Deus é ilimitado, isto é, que o poder de Deus, como todos nós sabemos, não tem fim. É um poder infinito. Mas é interessante notar que ele também diz, Eurico Bergsten também diz, que sendo Deus soberano, ele faz o que quer. Assim, nós podemos afirmar que a onipotência não significa que Deus pode tudo. Antes, porém, significa que Deus pode tudo o que quer. Esse é o detalhe para nós compreendermos a onipotência divina, sem erros, sem equívocos. E por que nós fazemos essa importantíssima consideração? Porque se nós dissessemos que Deus pode tudo, nós estaríamos ventilando a possibilidade absurda, claro, dele, Deus, fazer inclusive o que não é certo. Ou seja, que haveria a possibilidade, por exemplo, de Deus pecar. E isso é absolutamente impossível. Isso é absolutamente inadmissível em Deus. Por isso que não é tão correto dizer que Deus pode tudo. É correto dizer que Deus pode tudo o que quer. Porque, como dissemos, se dissessemos que Ele pode tudo, estaremos ventilando a possibilidade de Ele poder até mesmo pecar, fazer o que não é certo. Mas, como vimos, isso é um absurdo, isso é inadmissível em Deus. Deus, Ele, Deus, é o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. De forma que Deus pode fazer absolutamente tudo o que quer. E Ele jamais quereria, por exemplo, pecar. Deus jamais quereria mentir ou cometer um ato, um mau moral, ou um ato que vá de encontro à sua natureza santa, dentre outros. Deus, Deus não faz nada que vá de encontro à sua natureza santa e imaculada. Nós podemos, então, resumir a definição de Eurico Bergsten, afirmando que a onipotência divina é o poder segundo o qual Deus pode fazer absolutamente tudo o que quer e somente o que quer. Mas aí nós temos uma segunda definição teológica no programa de hoje, não é? E essa segunda definição teológica vai na mesma linha da primeira. E ela foi retirada das páginas da Teologia Sistemática de Stanley Horton. O que ele diz acerca da onipotência divina é basicamente o seguinte, veja aí. Deus é poderoso para fazer o que pretende e que esteja de acordo com o seu propósito. Vejam que, além de ter o poder para fazer tudo o que pretende, tudo o que quer, Deus, em todas as suas obras, em todas as suas ações, tem um propósito definido. Ou seja, a onipotência divina é uma prova de que não existe acaso em Deus, não existe aleatoriedade, não existem coincidências e nem acidentes do destino quando o assunto são as obras divinas. Tudo o que Deus faz, Ele o faz porque pretendeu fazer e porque tinha um propósito definido, planejado naquela obra. Claro que aí nós vemos uma claríssima correlação entre a onipotência e a onisciência de Deus. Eu lembro aqui a todos vocês que os atributos de Deus trabalham em plena harmonia dentro do ser de Deus. Nenhum atributo é maior do que o outro e nenhum atributo contraria o outro, vai de encontro ao outro. Assim, como nós vamos ver nos demais programas, do mesmo tamanho que Deus é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é amor, enfim. Os atributos de Deus atuam em plena harmonia dentro do ser de Deus. Deus é a expressão máxima do que significa equilíbrio. Então, nessa definição que nós acabamos de dar, nós vemos uma correlação clara entre onipotência e onisciência de Deus. Enquanto onisciente, preste bem atenção nisso, Deus planeja, Deus define um propósito para uma obra. E enquanto onipotente, Ele executa a obra, de maneira que nada e nem ninguém pode impedir. Assim, o Deus onisciente planeja, ao passo que o Deus onipotente, que é exatamente o mesmo, executa. Então, Deus planeja como onisciente e Ele executa tudo aquilo que a mente onisciente dEle planejou, sem que ninguém o impeça, porquanto Ele é onipotente. Mas, nós vamos agora para uma terceira definição teológica da onipotência divina. Nunca perca de vista isso. O tema do programa de hoje são as definições teológicas para a onipotência de Deus. E essa definição, essa terceira definição, vem das páginas de uma outra teologia sistemática. Dessa vez, a teologia sistemática escrita por Walter Brunelli. Walter Brunelli faz as seguintes considerações acerca da onipotência divina. Confira conosco. O termo hebraico para onipotência é Shaddai e, no grego, é Pantocrator. Não há lei alguma no universo que o impeça de fazer tudo o que queira fazer. Trata-se de uma capacidade absoluta e inigualável. É muito interessante, queridos, que, dentre outras coisas, Brunelli faz uma comparação entre o poder do homem e o poder de Deus. Veja, basicamente, se você pegar várias teologias sistemáticas, vocês vão ver que, de teologos protestantes, que as definições sobre a onipotência coincidem em muito, principalmente no que diz respeito a Deus ter o poder de fazer aquilo que Ele quer fazer. Mas é interessante que cada teólogo aborda e explora um aspecto dessa onipotência. No caso Brunelli aqui, a gente vê que ele explorou uma outra questão acerca da onipotência divina, que foi comparar o poder do homem com o poder de Deus. E eu quero afirmar aqui que, por mais que o homem seja rico, por mais que o homem seja poderoso sobre a terra, ele continua sendo quase que infinitamente limitado. Exatamente. E apesar de alguns pensarem serem deuses, eu quero dizer que todo ser humano, por mais poderoso que seja, ele é quase que infinitamente limitado. Por exemplo, basta uma notícia, basta um pronunciamento de um influente chefe de Estado para a Bolsa de Valores despencar e aí o homem mais rico do mundo se tornar pobre em um só dia. Paulo deixa isso muito claro, que os ricos deste mundo não deveriam colocar a sua esperança na incerteza das riquezas. Uma outra coisa, talvez, nada aterrorize mais o ser humano do que a certeza do envelhecimento e, consequentemente, da morte. Não há nenhuma fórmula para eternizar a juventude do homem sobre a terra. Assim, o mais poderoso dos homens é, na realidade, um pobre homem caminhando irremediavelmente para o envelhecimento e para a morte. É uma frase um tanto forte e contundente, mas ela é real e ela é universal. O homem, por mais forte, por mais poderoso, por mais famoso, por mais rico que seja, ele está apenas caminhando de forma irremediável para a morte, haja vista ele ser contaminado pelo pecado e o pecado ser uma realidade universal e, portanto, atinge todos os homens, independente do nível intelectual, independente do nível social. Então, Brunelli compara o poder de Deus com o poder do homem e mostra que o homem é extremamente limitado por mais rico e poderoso que ele seja. E quando nós pensamos em Deus, entretanto, nós vemos o onipotente e eterno Senhor, em contraste com o homem, que é fraco e que é limitado ao tempo também. Por mais que Deus opere maravilhas extraordinárias, a exemplo de ter parado o Sol e a Lua, muito provavelmente todo o Universo, ele em nenhum momento se cansou e nem diminuiu a sua força. Veja, aparentemente seria um esforço hercúleo, parar o Sol na realidade. Já há estudos e há cientistas criacionistas que afirmam categoricamente isso, que como todo o Universo está em expansão, que como todo o Universo está em movimento, o que Deus fez na realidade não foi somente parar o Sol ou parar o movimento de rotação da Terra. Ele parou o Universo inteiro, mas mesmo tendo feito esse esforço todo, ele em nenhum momento se cansou e isso em nenhum momento diminuiu a sua força, a força de Deus. Para Deus, para Ele, nada é fazer o impossível aos homens. De fato, o seu poder é incomparável, é inesgotável e é incansável. Outra definição teológica de onipotência é de Henry Clarence Thyssen. Vejamos o que Ele, o que Thyssen, diz a respeito de onipotência divina. Confira. Com a onipotência de Deus, queremos dizer que Ele pode fazer o que desejar, mas, como Sua vontade é limitada por Sua natureza, isso significa que Ele pode fazer qualquer coisa e esteja em harmonia com Suas perfeições. Há algumas coisas que Deus não pode fazer, as que forem contrárias à Sua natureza como Deus, como, por exemplo, ver o mal, conforme está escrito em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, negar-se a si mesmo, conforme em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, mentir, conforme em Hebreus, capítulo 6, versículo 18, ou praticar o pecado, conforme em Tiago, capítulo 1, versículo número 13. Percebam que as definições seguem quase todas na mesma linha de pensamento. O diferencial de Thyssen é que ele fundamenta as suas considerações com textos bíblicos, e isso é fundamental, pois toda a verdadeira e sadia teologia deve necessariamente emanar das Escrituras. Teologias especulativas, filosóficas, herméticas, como nós já dissemos, são grandemente infrutíferas. A teologia de verdade, e que vale a pena ser estudada, é a teologia bíblica, e esta não deixa nenhuma margem para a dúvida. Deus é onipotente. Uma última definição teológica que nós gostaríamos de abordar nesse programa de hoje vem das páginas da Teologia Sistemática de Norman Geisler. Na realidade, nós destacaremos apenas uma das muitas considerações que ele faz a respeito da onipotência sobre esse tema. Vejamos, além disso, onipotência não significa que Deus tem que fazer tudo o que ele pode fazer. Significa que ele tem o poder de fazer tudo o que é possível, mesmo que decida não fazer certas coisas. Deus é livre para não usar a sua onipotência sempre que ele desejar. Quer dizer, Deus é livre para limitar o uso do seu poder, mas ele não é livre para limitar a extensão do seu poder. Vejam que maravilhosa correlação entre a onipotência divina e a sua soberania. E a gente vai destrinchar um pouco essa definição, que é um tanto técnica. Geralmente, a linguagem usada pelos teólogos nas teologias sistemáticas é uma linguagem bastante elevada. E a gente está fazendo o possível para trazer o conceito, para comentar, para ser o mais claro possível para todos vocês, para que todos vocês possam refletir juntos acerca desse tema, que é teológico, mas que também é bíblico e também é devocional, que são os atributos de Deus. Veja que Norman Geiser, eu acabei de dizer, faz uma correlação muito clara entre a onipotência divina e a sua soberania. soberania. Como eu disse, as definições se parecem muito, mas cada teólogo, pela iluminação do Espírito Santo no seu intelecto, eles trazem um aspecto diferente, uma abordagem diferente, uma aplicação diferente acerca da onipotência divina. Nós acabamos de ver que Brunelli fez uma comparação entre o poder de Deus e o poder do homem. E agora, Norman Geiser está fazendo uma correlação entre a onipotência de Deus e a sua própria soberania. O fato do Senhor ser onipotente, escute bem isso, não significa dizer que Deus tenha que fazer uso do seu poder infinito o tempo todo. Absolutamente não. Então, quem decidirá a hora, o momento de manifestar a sua onipotência é o próprio Deus. Geiser nos diz que Deus é livre para não usar a sua onipotência sempre que desejar e que Ele é livre para limitar o uso do seu poder. Agora, é interessante que, apesar do Senhor ser livre para limitar o uso do seu poder, Deus não é livre para limitar a extensão, o tamanho, a intensidade, a realidade do seu poder. Quando eu digo que Deus não é livre para fazer isso, não é porque eu estou dizendo que Ele não é livre ou porque alguém esteja coagindo Deus a não ser livre, não. São obrigações que Ele mesmo traz para si próprio. Deus obrigando a si mesmo baseado na sua própria natureza santa, nas suas próprias perfeições. É o próprio Deus fazendo isso, está certo? Então, isso não significa dizer, ou seja, isso significa dizer que Deus, o tempo todo, de eternidade a eternidade é onipotente. Ele jamais deixará de ser onipotente, embora só faça uso da sua onipotência quando queira. Então, de eternidade a eternidade, Deus é Deus e, portanto, Deus é onipotente. E nunca houve um tempo, e jamais haverá um tempo em que Deus deixe de ser ou nunca tenha sido onipotente. Mesmo quando não está fazendo uso da sua onipotência, o Senhor continua sendo onipotente. Deixando ainda mais claro, Deus manifesta o seu poder infinito como quer e quando quer. Isto porque, além de onipotente, Ele é soberano. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma recapitulação de cada uma das definições que nós abordamos no programa de hoje. Por que vamos fazer isso? Porque temos plena consciência do grande volume de informações que nós transmitimos aqui. E nós queremos que você saia daqui com a ideia mais cristalina possível na sua mente de que Deus é onipotente. Então, vamos por etapa. A primeira definição que nós trouxemos aqui foi de Eurico Bergsten. Ele disse o seguinte acerca da onipotência divina. A onipotência de Deus significa que o poder de Deus é ilimitado. Deus não pode ser impedido por ninguém, quem quer que seja. As leis da natureza não podem limitar a onipotência de Deus. Ele é soberano e faz o que quer. Essa foi a definição do pentecostal e prático, extremamente objetivo, Eurico Bergsten. A segunda definição do programa de hoje também foi de um teólogo pentecostal, que foi Stanley Orton. E Stanley Orton disse o seguinte, veja aí. Deus é poderoso para fazer o que pretende e que esteja de acordo com o seu propósito. Observe que nós vimos, ao longo de todo esse programa, que a onipotência de Deus diz respeito sempre a isso, ao poder de Deus operando segundo aquilo que Ele quer, segundo aquilo que Ele deseja. Então, Deus pode tudo o que quer, embora Deus não possa tudo exatamente na plenitude do termo. Por quê? Porque Deus não pode pecar, Deus não pode mentir, Deus não pode negar-se a si mesmo, Deus não pode ser coautor do pecado, como algumas linhas teológicas sugerem. A terceira definição do programa de hoje foi de Walter Brunelli. E Walter Brunelli disse o seguinte, o termo hebraico para a onipotência é Shaddai, isso lá no Antigo Testamento, e no grego é Pantocrató, no Novo Testamento. Lembrando que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. Ele prossegue dizendo o seguinte, não há lei alguma no universo que o impeça de fazer tudo o que queira. trata-se de uma capacidade absoluta e inigualável. O homem é limitado pelo tempo, pelo espaço, pela força e pelos recursos materiais de que ele expõe. Assim, nem mesmo o homem mais rico da Terra não pode deixar de envelhecer ou impedir a sua própria morte. Essa foi a definição interessantíssima, trazida por Brunelli. A quarta e penúltima definição de onipotência no programa de hoje foi trazida por Henry Clarence Thyssen. E Thyssen disse o seguinte, acerca da onipotência divina. Com a onipotência de Deus, queremos dizer que Ele pode fazer o que desejar. Está percebendo? Mais uma vez, mais um teórico, mais um teólogo, dizendo que Deus só pode fazer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja. E Ele prossegue dizendo, mas como Sua vontade é limitada por Sua natureza, isso significa que Ele pode fazer qualquer coisa que esteja em harmonia com Suas perfeições. Há algumas coisas que Deus não pode fazer. E aí, nós citamos as que forem contrárias à Sua natureza, como Deus, como por exemplo, ver o mal, Abacuque 1,13, negar-se a si mesmo, 2 Timóteo 12,13, mentir, Hebreus 6,18, ou praticar o pecado, Tiago 1,13, tudo isso são coisas que Deus não pode, conforme a declaração e a definição de Clarence Thyssen. E a última definição teológica do programa de hoje, e com essa nós encerramos o programa, é de Norman Geisler. Veja o que ele diz. Além disso, onipotência não significa que Deus tem que fazer tudo o que Ele pode fazer. significa que Ele tem o poder de fazer tudo o que é possível, mesmo que decida não fazer certas coisas. Deus é livre para não usar a sua onipotência sempre que Ele desejar. Quer dizer, Deus é livre para limitar o uso do seu poder, mas Ele não é livre para limitar a extensão do seu poder. E com essa recapitulação, nós queremos concluir o programa de hoje. Agradecemos a sua audiência e pedimos que se você gostou desse conteúdo, desse programa do Teologia Viva, você possa compartilhar esse programa em todas as suas redes sociais, com todos os seus contatos. Creio que ele servirá de bênção e de edificação para todos. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho